Este tema foi escrito há uma série de anos atrás, numa altura em que... Este tema, alguém que me era mesmo... Que me era e que me é bastante querido, bastante valioso, bastante importante na minha vida Estava a atravessar uma fase muito, muito, muito complicada Muito complicada E nós temos aqui coisas... Essa pessoa é tremendamente... No sentido diferente, a fricalhada A fricalhada, nome da fricano, fric E eu... E fric é uma palavra antiga, não é? Fica, remete aos beatniks e a umas coisas assim para trás Mas é um bocadinho isso, é um bocado comum Muita gente fala em ser fora da caixa Eu mesmo sou fora da caixa do meu pelo, a minha expressão Há meu timbre de voz, há minha 30 milhões de coisas Então alguns são fora da caixa e muitos dizem que são fora da caixa Isto nem é bom nem é mau, é apenas assim É uma coisa de atenção E essa pessoa é um centro como eu também E a questão é a seguinte Estamos a falar de uma pessoa, e é assim como eu também Que é uma pessoa que é... Ao mesmo tempo que estava atravessar uma fase complicada E um gajo queria intervir e dar-lhe uma dica Uma boa dica Essa pessoa é uma pessoa que não aceita dicas dessa maneira Ok? Então, como é que um gajo pode dar uma dica positiva da caixa Sem ser intrusivo na vida da outra pessoa? Então é estas duas coisas E isso levou-me a que isso foi um ensinamento de vida para mim também Porque isto levou-me a outra questão Uma frase que eu gosto muito De onde está... Que é quando o aluno está pronto o mestre aparece E isto é uma... São duas expressões metafóricas Tanto o aluno como o mestre O aluno pode ser... O aluno e o mestre podem ser uma situação de vida Não tem que ser forçosamente uma... Uma pessoa de carne e osso Mas é um bocadinho isso, não é? Não vale a pena a gente querer partilhar alguma coisa com a pessoa Ensinar alguma coisa Ensinar não, partilhar alguma coisa Quando a pessoa não está pronta como aluno Isso serve para os outros em que eu possa ser mestre E serve para mim quando eu possa ser aluno Portanto, isso também me levou aqui a outro Também foi uma frase conclusiva da minha vida É que não vale a pena a gente querer dar de comer aos outros Se os outros estarem prontos para comer Porque a gente hipoteticamente pode saber que eles precisam de comer Só quando os outros estão prontos verdadeiramente para absorver Essa comida É que um gajo pode ter não é a pretensão Pode pôr em cima da mesa e partilhar essa informação Ou essa experiência ou o que seja E isso também serve para nós, ao contrário, não é? Todos nós pertencemos a um outro Mano era que é um bocadinho isto E este tema, este tema no fundo é um tema cantado, falado Porque este tema supostamente era uma carta E passou a ser um tema cantado De maneira que virou um misto de duas coisas Ok Sabe, isso é compreendido a nossa loucura Não ter que ouvir os que estão na tribuna Isto é bom em ser vivido aos celuços Uns dias alegres, outros a tranhos por dar de tortos Caruana das unhas altrabadas Não chega só ter o coração tropical Durante o dia mostrar toda a bagagem À espera que a noite e a suída não venham Fazem falta as noites dormidas não afogadas E o pensamento de algo bom amanhã Que a embrulhada passa a ser desembrulhada E a experiência só te atiça pedalada Que a experiência só te atiça pedalada E a experiência só te atiça pedalada Ah, sinto o fermento Tenho corpo em pólvora Ah, se eu quiser este preciso momento Posso safar-me desta encosta Ah, sinto o fermento Tenho corpo em pólvora Falta-te agora o positivo e o bem-estar E são eles que tens que já procurar Põe-me do lado que faz peso à consciência Serve-me um copo na tesquinha do camon Mil soluções para esse sonho deram erradas E outras mil aonde virão de passar Virá o dia quando tempo certo chegar Que alguma bate peça para poder entrar Virá o dia quando tempo certo chegar Que alguma bate peça para poder entrar Ah, sinto o fermento Tenho corpo em pólvora Ah, sinto o fermento Ah, sinto o fermento Tenho corpo em pólvora Ah, sinto o fermento Tenho corpo em pólvora Posso safar-me desta encosta A CIDADE NO BRASIL